Anderson, a gente viu uma entrevista sobre o TMZ falando que a luta contra o McGregor seria uma super luta. Quando você fala que seria uma super luta, quando te atrai a ideia de enfrentar o McGregor, é pelo que ele representa fora do pródigo ou pelo que ele representa dentro? Ah, eu acho que pelo que ele representa dentro, né? O McGregor é um grande atleta, é um cara que sabe vender as lutas da maneira correta e eu acredito que seria um grande desafio, né? São dois caras ecléticos, que lutam bem em pé e eu acho que seria um grande espetáculo para o público. Você já demonstrou esse endereço e ele também já correspondeu. O que você acha que precisa acontecer para essa luta realmente ser realizada? Tem a questão do peso? É, eu acho que seria um peso casado, mas eu acho que o que impede bastante aí dessa luta acontecer, né? Não impede não, é uma coisa que tem que ser pensada com mais calma, né? E é uma questão que tem que ser perguntada para o Dana, né? É, eu acho que é o peso que eu chego, né? Eu acho que não, é o peso que eu chego, 80. O Conor, eu acho que ele anda de 81, eu acho, 81, 80. Mas é tudo uma questão de negociar e ver com o Dana o que realmente ele acha disso e se é viável, né? Cara, eu tive poucas vezes com o Conor, eu não tenho nada para falar dele, assim, de ruim nem de mal, né, cara? Eu acho ele um cara incrível, eu não tenho nada para falar dele, né? Eu tive poucas vezes com ele, então não tem como eu dizer que ele é ruim ou mal ou bom, né? As poucas vezes que eu tive com ele foi um cara muito educado, um cara atencioso e admiro bastante o trabalho dele. Olha, foi muito legal, foi bem bacana, assim, poder fazer todo o meu camp aqui, né? Quer dizer, continuar o camp, né? E vir aqui para o Brasil, continuar aqui e a gente treinou na academia do mestre Cesário, que abriu as portas da academia dele. E eu estou bem feliz, estou bem contente com todo o treinamento que a gente conseguiu fazer dentro desse camp, para essa luta. E espero fazer um bom espetáculo para os fãs brasileiros. Ah, tudo é possível, né? Eu tenho algumas lutas no contrato, eu luto de 8-4 com 9-3, então tudo é possível, pode ser que aconteça, não tem como eu dizer sim e nem não, mas pode ser que aconteça, sim. Eu sei que você vai enfrentar um lutador muito, na hora de analisar, muita gente gosta de considerar o impacto que tem a sua figura para o mundo das lutas, quando o rival te vê do outro lado do cage. Muita gente falou até do Adesanya, o Adesanya admitiu que sentiu um pouco isso. Você admite que realmente você sabe usar isso, ou seja, vai saber usar o quanto você, a sua representatividade para o mundo das lutas, quando você enfrenta um adversário? Ah, eu acho que é uma questão de, aí entra várias coisas, né? Assim, tipo, a experiência que você adquiri durante, que eu adquiri durante todos esses anos, e o momento em que você, tipo, até aqui, tipo, a gente estava vendendo a luta, até aqui, tipo, pra mim, ficou sério. Então, tem tudo isso, né? Tem toda essa, é um conjunto de coisas, entendeu? Ah, cara, eu fico enchendo o saco dele direto para ele voltar a lutar, cara. Eu falo, porra, mas você tem que voltar, você tem que voltar, você tem que voltar, ele não, já não dá mais, não dá mais. Eu falo, porra, dá sim, tem que voltar, tem que voltar. Ah, o Rodrigo é o maior nome desse esporte no Brasil, né? Ah, o Rodrigo é o maior nome desse esporte no Brasil, né?